A cruz no chão Ao seu lado um carrasco e um martelo na mão Olhando os pregos e a multidão Sentiu grande vazio no seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Não viram sua luz Juntaram seus pés Chamaram o carrasco Ele se achegou E ao lado do mestre Se agachou E o martelo subiu Subiu, subiu Sobre os pregos Desceu, desceu, desceu E bateu, 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 bateu Ergueram a cruz Lá estava pregado Do mundo a luz Nenhum gemido Sequer soltou Todos viram em seu rosto A marca da dor Seu sangue jorrando Batendo no chão Viu em todos os homens A ingratidão Mas não se rirou Pediu ao pai perdão E o pai perdoou Recebeu seu espírito E chorou Sua cabeça tombou Tombou, tombou Sobre o peito Caiu, caiu, caiu E morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Tudo em silêncio Nem as aves cantavam Nenhum som se ouvia Maria olhou A tumba vazia E ninguém se lembrou Quero o terceiro dia A tampa do túmulo Estava caída Meu mestre já tinha Voltado a vida Onde está o meu mestre Vitava Maria Quem o escondeu Uma voz conhecida Se fez ouvir Quem procuras, Maria Eis-me aqui, eis-me aqui Ao teu lado estou Estou, estou Estou vivo, estou vivo 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 Vive a sol Vive a sol Amém